Nos deixem em paz, Maria. Não, hein, não? Ninguém jamais saberá quem é a verdadeira mãe do Ângelo. Ninguém! Por que tem tanto medo da verdade? Por que não dizem de uma vez quem é a mãe dele? Por que não explicam a verdadeira origem dele? Por que não? E pronto, só. Eu falo por ele. Deem a oportunidade dele ser feliz ao lado da mãe. Não é justo que venere essa mulher do retrato quando, na realidade, a mãe está viva e muito perto dele. Calha a boca, Maria! Calha a boca! Perde seu tempo, por que não vamos dizer nada? Está ouvindo? Nada! E aviso, se continuar tentando conquistar o carinho do Ângelo, vai se dar mal. Ouviu isso? Não, eu não posso acreditar. A mãe do Ângelo está viva e muito perto dele. Entende as minhas suspeitas. Se a Maria insiste tanto que digam ao Ângelo, quem é a mãe dele? Talvez seja porque a Maria é a mãe do Ângelo, Estrela. Não, não. E isso não podemos garantir. Talvez a Maria só conheça a mãe do Ângelo. Bom, e se realmente for a Maria? E se veio tentar recuperar o amor do Ângelo? Não, não. Eu não acredito. Eu acho que... Tem que ter outra explicação. Mas é muito estranho que o Ângelo defenda tanto a Maria sem conhecê-la. Como pode saber a verdade sem machucar o Ângelo, Estrela? Como? Eu não posso dormir sabendo que está tão perto de mim. Eu também não posso dormir pensando em você. Maria. Estevão. Maria me ama. Tenho certeza que me ama. Pode entrar. Escuta, Estevãozinho. Me perdoa, filho, mas agora temos que falar com você. E o que foi? Maria insiste em que contemos ao Ângelo quem é a verdadeira mãe. E você bem sabe que isso não faremos jamais. Estevão. Acho que deve colocá-la no seu lugar ou... Ou nós faremos isso ao preço que for. Então, minha mulher já pode sair do hospital, doutor? Claro que sim, Leonardo. Por sorte, não houve nenhuma complicação... E ela poderá ir para se restabelecer em casa. Eu só peço que não se esqueçam dos exercícios que eu recomendei. Obrigado, doutor. Que Deus te pague por toda a sua paciência e dedicação. Obrigado. Graças a doença ter sido detectada há tempo, não houve consequências. Por isso, é muito importante que se autoexamine todos os dias. E se encontrar qualquer anomalia, por favor, venha logo me ver. Ai, doutor. Eu te prometo. Eu farei isso. Viu só, amor? Muito bem. Procederemos à leitura do testamento do Sr. Evandro Maldonado. Estão todos os interessados presentes? Não, doutor. Falta o Sr. Rufino Sanches. Não sei o que pode tê-lo atrasado, mas na certa não demora. Assim espero. Então vocês são empresários? Sim, e não só isso. Fomos grandes amigos do Evandro. Foi uma grande perda. O Evandro era um homem bom, generoso e amável. Pois comigo não foi assim como vocês dizem, mas enfim, ele já virou defunto, não é? Ah, sim. Sr. Sanches, insistimos em vê-lo porque queríamos falar de negócios com o Sr. Comigo? Isso, isso, isso. É, com o Sr. Numa ocasião o chamamos aos escritórios da empresa San Roman, mas o Sr. não apareceu. Ah, sei. Eu lembro disso. Eu tive o contratempo, não é? Mas já que estamos aqui, os senhores digam. Só que eu... Eu de negócios assim... Eu não sei nada. Mas eu escuto com toda atenção, chefe. Olha, Sr. Sanches. Bom, em poucas palavras, o que queremos é que o Sr. nos venda as ações da empresa que pertenciam ao Evandro. E que o Sr. passe a desfrutar desse dinheiro. Isso. Estamos dispostos, não é verdade, Demetri? A fazer uma vantajosa oferta que tenho certeza que o Sr. não recusará. Hein? O que acha? Bom, acontece que... Eu acho que não tenho nem ideia de quanto custam essas ações, não é? Ah, não, não. Nós vamos pagar muitíssimo, mais do que custa. Disso tem a toda certeza. Isso. Ou seja... Quando tenho que decidir isso? Agora mesmo. Só tenho que assinar aqui. Só deixe-me mostrar onde. Por favor. Aqui a caneta. Aqui, por favor. Demetrio, Demetrio, mostre onde. Demetrio. Aqui, por favor. O que está fazendo aqui? O doutor recomendou que se cuidasse. Não devia vir ao escritório ainda. Ah, eu não podia continuar na cama, Maria. São muitos os assuntos pendentes que tenho que resolver. Eu posso resolvê-los. Claro que se não confia em mim. Maria, eu não quero conversar sobre os assuntos do escritório. Há coisas mais urgentes que temos que falar. Que coisas? Ângelo, por exemplo. Ah. Estão vendo que suas tias já contaram tudo o que aconteceu esta manhã. Minhas tias não têm segredos para mim. Mentira. Se dissessem tudo, você já saberia quem é a verdadeira mãe do Ângelo. É um assunto pessoal que somente interessa a elas. E que também é um assunto do Ângelo. Ele tem que saber quem é. Pedi que não incomodassem. Eu estou incomodando. Ana Rosa. Ana Rosa. Ana Rosa. É, sou eu. Maria, espera. Ainda não terminamos. Falaremos mais tarde. Quando se desocupar. Não sabe o que eu tenho passado, meu amor. Eu preciso te contar. Eu preciso desabafar. Ana Rosa. Eu não te culpo de nada, Estevam. Mas eu tenho sofrido muito, muito, muito. Eu o amo. Eu o amo e morro de ciúmes. Meu Deus. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas em quanto será que... que o meu irmão vai me deixar? Talvez não seja tanto, porque a casa dele está caindo aos pedaços. Bom, para mim, nunca foi importante o dinheiro, porque eu não preciso de dinheiro. Só para operar o ossudo, ele tem uma cicatriz aqui bem feia, sabe? E depois tenho que recuperar o panse e comprar coisas para o encrenca e para o polegar. Então, então, nós daremos esse dinheiro que precisa, senhor. É, não pode desprezar essa oportunidade. Não pense mais e assine. Assine. Me desculpem, mas eu não posso assinar, porque já está tarde. Na certa, o padre já está me esperando e depois se aborrece comigo. Eu agradeço muito a oferta, mas eu tenho um compromisso importante agora e não posso fazer um conflito. Eu agradeço muito a oferta, mas eu tenho... Senhor Rufino! Senhor Rufino! Senhor Rufino! Tem certeza de que o senhor Rufino Sanches virá? Sim, sim, doutor. Não deve demorar. Ele é um homem muito responsável. Eu sinto muito, mas eu já marquei com outras pessoas e... É que... Por favor, doutor, esperem um pouco mais, sim. Está bem, mas se não chegar nos próximos minutos, teremos que adiar a leitura do testamento para o outro dia. A minha sobrinha estava grávida e perdeu o filho, o filho do Estevão. Ah, pelo amor de Deus! Eu não nasci ontem. E sei, sei que os homens podem ser enganados muito, muito fácil. Mas uma coisa é a Ana Rosa ter ficado grávida e outra muito diferente é que esse filho seja do Estevão. O quê? Como se atreve a duvidar? Não se faça de ofendida. Você e eu sabemos perfeitamente que a Ana Rosa andava com o Carlos. Se realmente a Ana Rosa estava grávida, eu não sei se o filho bem podia ter sido do Carlos e não do Estevão. Você me perdoa, meu amor. Eu já te perdoei. E justamente por isso pedi ao Demetrio que fizesse tudo o possível para que saísse da clínica. Infelizmente, conseguiu. Claro que também foi pelo meu comportamento. Os médicos se deram conta que eu estava passando por uma crise momentânea. Mas eu não estou louca. Não, eu não estou, meu amor. Não, não, eu nunca pensei em uma coisa dessas. Obrigada, Estevão. Muito obrigada. Obrigada pela sua confiança, pelo seu apoio. Agora as coisas voltaram a ser como antes, não é? Como antes? Olha, Ana Rosa, eu sou um homem casado e... Já deixou de me amar? Ana Rosa, eu não te... Este não é o momento para falar. Te espero esta noite, no meu apartamento. Ficarei te esperando com o seu jantar favorito. Eu estou muito abalado com o que escutamos esta manhã. É, eu também. Mas o que realmente me faz sentir mal foi a maneira como tratamos ontem o Ângelo. Fomos muito duros com ele. Tem toda razão. Nós temos que tentar ser mais moderados. É que... eu continuo sem acreditar que a Maria possa ser a mãe do Ângelo. Olha, também não podemos descartar esta possibilidade. Só há uma maneira de descobrir. Me diz qual é. perguntando às nossas tias. Alba, e se Maria tiver razão? Se realmente o Ângelo estiver precisando do amor da mãe dele? Ai, Carmen, por favor. Por favor, pense bem um momento, Alba. Maria disse que o Ângelo precisa de carinho. Que nós duas temos preferido sacrificar nosso amor de mãe antes de nos expor ao que dirão. o amor da mãe dele. por favor, escuta. Não, não, me deixa falar, por favor. É que me sinto... me sinto agoniada, muito confusa. É sério, eu preciso... eu preciso desabafar, Alba. Alma. Pois não, em que posso ajudar? algum problema? Não, não houve nada. Por que teria que haver? O que foi? Por que está tão séria comigo? Desculpe, eu estou trabalhando. Por que foi embora da festa sem se despedir? Por que me fizeram ver que eu destoava daquela festa tão elegante? que eu não faço parte do seu mundo, que eu sou muito diferente do senhor? Já imaginou que depois de tanto sacrifício, de tantos anos de silêncio, o Ângelo possa nos desprezar? Se ele souber da verdade, já imaginou se chegar a nos odiar? Não. Isso não vai acontecer. Ângelo nunca chegaria a nos odiar, nunca. Não podemos estar seguras, Alba. E se esse dia chegasse, não poderia suportar essa dor. Ia preferir estar morta, Alba. Eu também não poderia suportar. Não poderia. teve problemas com as minhas tias? Ai, me perdoa, mas eu tenho muito trabalho. Alba, se minha família não concorda da gente continuar se vendo, quero que saiba que não me importa o que eles pensem. Só o que me importa é o que eu sinto. Por favor, eu não quero te causar problemas. Alba, eu gosto muito da minha família, mas não podem me obrigar a fazer o que eles querem. Se te fizeram algum desaforo, por favor, quero que me diga. eu agradeço o seu esforço e o seu interesse, mas não pode ser. Pertencemos a dois mundos muito diferentes. Alma, por favor, leve esses documentos para a contabilidade. Sim, é para já. Obrigado. O que foi, mano? Onde vamos comer? Não sei. Pelo visto, não se pode evitar a chateação de te ver. É, vou trabalhar com a Maria como sua assistente. Por isso, mesmo que não goste, vai ter que me ver todos os dias. Bom, agora, se você não quer mais me ver, acho melhor ficar trancado no seu escritório o dia todo. É mais que suficiente, não acha? Se sente muito espertinha, não é? Pois eu também sou sócio da empresa e tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Ai, Heitor, por que você briga tanto comigo? Por que te incomoda da minha presença? É porque sou a única que te põe no seu lugar, é? Ai, Vivian, Vivian, o que disser ou fizer não me interessa de modo algum. E mais, você é tão desagradável que eu adoraria te demitir agora mesmo. Ah, só que eu acho que isso não vai ser possível. Porque mesmo sendo sócio e sendo o filhinho do dono, a Maria tem muito mais poder que você. E como foi a Maria quem me contratou, eu acho que só ela pode me demitir. É, não me diga. O que que você acha? Heitor? Eu vim te raptar para a gente almoçar junto. Sou, sou todo seu, meu amor. Faz tempo que não ficava tão carinhoso comigo. Eu não sei por que às vezes sou tão bobo e te abandono, mas já sabe como é bom quando ficamos juntos. Termino a reunião e nós vamos. Quero que hoje seja um dia inesquecível. Por favor, onde fica o banheiro? Fica lá atrás. Vivian, já está pronta? Eu quero ir cedo ver a socorro. O que aconteceu? Maria, eu estou um pouco, um pouco enoscoada. Me desculpe eu te dizer isso, mas é que o Heitor é um antipático. Mas por que? O que foi que ele te fez? Eu acabei de encontrá-lo agora mesmo e para não perder o costume, nós discutimos como sempre. Mas o que mais me enojou foi que chegou uma perua e se pendurou no pescoço dele assim como se fosse sua propriedade. Me faz um favor. Vivian, Vivian. O que foi? Fala como se estivesse com ciúmes. Eu? com ciúmes? Do Heitor? Não, Maria, você só pode estar brincando. Eu com ciúmes do Heitor? peraí, me faz um favor. Ah, esse cara é um insuportável. Como é que pode? Um Heitor? Era só o que me faltava. Ai, meu Deus. Ah, finalmente que já chegou. Perdão. Perdão, perdão. Perdão, é que... Estamos esperando há muito tempo. Obrigado, perdão, é que... eu vim no ônibus que acabou quebrando. Perdão. É, demorou. Esse é o senhor Leonel Ibanez. Como vai? Muito prazer, rapaz. E o doutor é o tabelião Cervantes. Perdão, senhor. Como vai? Muito prazer. Estando os interessados presentes, procederemos à leitura do testamento do senhor Maldonado. Eu, Evandro Maldonado, em pleno uso de minhas faculdades, declaro que é minha vontade nomear como herdeiros a minha fiel Venturina Garcia e o meu meio-irmão Rufino Sanches, declarando que Venturina receba a casa na qual um dia eu vivi até a morte. Junto com todos os móveis e demais pertences. Além disso, receberá durante a vida uma quantia mensal com a qual poderá viver tranquilamente. Essa quantia será retirada da minha contribuição às empresas São Romão. E quanto ao meu meio-irmão Rufino Sanches, eu deixo o resto da minha fortuna. Assim como todas as minhas ações das empresas São Romão, podendo fazer uso delas como o melhor lhe parecer. Senhor Padre, que felicidade! Que felicidade! Evandro foi muito generoso com você, hein? É? Claro. Evandro era sócio das empresas São Romão e agora as ações são suas. Por isso, a partir desse momento, o senhor já faz parte das empresas São Romão. O senhor é o nosso novo sócio. Bem-vindo. Muito bem! Muito bem! Está bem! Mas, quer saber, fala mais claro porque eu não entendo nada, padre. em poucas palavras, o senhor é um homem muito rico. Muito rico? Realmente muito rico? É claro. Como quanto rico? O senhor é multimilionário. desculpe aqui. Ai, perdão. Ou seja... Muito obrigado pela carona, rapaz. Não tem que me agradecer. Como eu ia deixá-lo voltar sozinho depois do susto que nos deu. Não, o susto que você me deu. Eu ainda não posso acreditar que o Evandro tenha me deixado tanto dinheiro.